Aí mano, joga HG sou fake Joga HG sou fake, na moral mano, joga HG por favor sou fake Traz HG no canal sou fake, por favor sou fake Traz HG por favor mano, na moral Você era muito mais legal quando você trazer HG cara Desculpa, desculpa, vou parar de jogar galera Voltamos ao normal Steve Mine É ele o próprio A lenda, a fera Steve Mine Oh yeah, oh yeah Galera meu cabelo tá bom? Tô na mente do meu capacete Oh, tá lagando Tá lagando aqui, produção Produção velho, eu sou Steve Produção velho, eu sou Steve Não preciso de produção, sou o maior Guerreiro de todos os tempos Steve Mine A fera, a lenda Matei Já vem esse outro Burrão, burrão, burrão Eu tenho força, burrão Eu tenho força, burrão Lemo de boots Outro burrão Outro burrão Que isso? Travei no bloco Travei no bloco De primeiro De primeiro Steve Mine De primeiro Steve Mine Deu ele? Deu ele? Não, não deu ele Porque ele caiu A droga Steve Mine tem um problema Ele toma aqui no back Beleza Vou jogar uma regen aqui, né Porque Nunca se sabe Sempre se sabe Meu Deus O cara tá fudinho Cadê a calça? Quero a calça Quero a calça dele Calça, calça, calça Calça, bota, bota Bota, bota Ele tinha espada de sharpness também, velho Tá, tem bastante enderpeel Tem um cara de cada lado Ai, não Levei um Levei um Comi maçã Vai no machado Vai no machado, maluco Vai no machado Vai no machado, maluco Steve Mine Steve Mine, não perdoa Ele é um louco Um perigoso Um perigoso Ai, meu Deus Ele é louco Como vegetais Cara, eu fico muito doido quando eu sou o Steve Desculpa, galera Ai, ai, ai Meu Deus Meu Deus Onde é que eu tô? Eu não nasci no meio do nada Ai, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Eu tô numa cabine dentro de outra cabine Ai, eu tô muito bugado, galera Galera, me tira daqui, galera Eu tô aprisionado Nout Nout me salva Nout Oh, oh, oh Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Oh, my God Oh Que lindo Oh, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus O que que aconteceu? O que que aconteceu nesse mapa, velho? O que que aconteceu aqui, cara? Qual a explicação pra isso? É sério Qual é a explicação pra isso, cara? Onde já se viu? Onde já se viu isso? Peguei Não, ele pegou outra Ah Vambora 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 Canalhas Vambora Meu Deus Beleza, beleza Onde é que tem o último baú, cara? Eu não sei onde é que tem baú aqui, velho Ah, dane esse baú O importante é ir pro meio O importante é ir pro meio Meu Deus Que isso, cara? Quase que eu fui atingido na flecha Uma flecha que nem era pra ser atingida numa flecha, velho Que doideira Eia 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 Cara que é mais forte, focar nele Acabando com a partida, sou fake E ele é o melhor Quer dizer, Steve Mine Não tem quem parir ele Ele tá insano Ele é o The best player of the Most of time No time Square Oh my God Unbelievable Play Oh Fuck Oh yes Oh yes Steve Mine Campeão Ah, vocês acham que só é o Biel que é bilingue? Chama no inglês Oh, esse mapa aqui eu nunca joguei, hein Se eu perder Já tá aí o motivo Eu não sei, eu não sei Droga, eu devia ter pego a espada Ai meu Deus Steve Mine Nossa, o mesmo mapa Vamos fingir que nem aconteceu aquela outra partida Nossa, vambora Foi mal, eu fiquei louco Eu já tô louco há muito tempo Esse filtro aqui me deixa assim, cara Eu era normal antes desse filtro Meu Deus Aniquilados Ambos Ai Ambos aniquilados Por sou feiquinho PDC Ai meu Deus Ele tá com a espada de fogo Valeu Parou de pegar fogo Por favor, Steve Mine Beleza, beleza Ok Ok Tem bastante gente ainda viva Ah, vai pegar pelas costas Não Vai pegar pelas costas Não Seu Steve Mine novamente Ele não deixa precedentes Ele não tem dentes É o Steve do Brasil Oh yeah Steve Mine O mais bolado Não Steve Mine Steve Mine Ele quase caiu Steve Mine Steve Mine Não desiste Mesmo quase caindo E fazendo possíveis cagadas Ele continua no seu desafio Ai meu Deus Que merda de item Ele continua no seu desafio Ele é um anjo Um sancto Um digníssimo Um homem sem peitoral É um homem morto E se tem um homem morto? Tem dois Tem dois Não Valeu Que isso, cara? O cara não caía Ai, o chitado Meu Deus, deu ruim Deu ruim Deu ruim Não, não Não Steve Mine Steve Mine Caiu contra o chitado Cara Shitting Rack Submit Report Ok Let's go E ele mata e mata Acabando com a partida Acabando com a partida Ele constrói uma das melhores Da ponta de todos os tempos Meu Deus do céu Ele vai de Grad Bridging Ele vai chegando no seu inimigo Que vai já colocando o bloco Pra se tampar Não tem problema Porque o Code Max Não tem esquema Ele já vai cavando por cima Vai pegar o inimigo Aí com a sua picareta Ficou travado no bloco de ferro Meu Deus Tô tentando colocar TNT Não deu certo Code Max O melhor hacker de todos os tempos Bom gente Eu sou o primo Daquele cara que tava aqui antes Então deixa o like Se inscreve E segue eu nas lives Tchau Tchau